No vídeo nós vamos aprender então o quadradinho de Mi Maior. O quadradinho de Mi Maior é formado pelos acordes Mi Maior, Dó sustenido com a sétima, Fá menor e Si com a sétima. Novamente, Mi Maior, Dó sustenido com a sétima, Fá sustenido menor e Si com a sétima. Tá? Ficando a seguinte forma. Eu vou mostrar uma música que você pode tocar nesse quadradinho. Você vai tirar apenas o acorde Dó sustenido com a sétima. Você vai fazer Mi, Fá sustenido menor e Si com a sétima, que é tempo E, Roberto Ribeiro. Então vamos lá. A música toda fica nessa sequência aqui. Ó, Mi Maior, Tempeteiro, Fá sustenido menor e Si com a sétima. Então vamos lá. Tempo euereere, tempo aara, tempo me disse que só com o tempo a gente chega lá. Tá? Então, nessa sequência você leva dessa forma a música toda. É isso aí.